E aí, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes da gente entrar no tema, já se inscreva no canal e marque também o sininho que tem aqui embaixo pra você receber sempre as notificações com as minhas dicas de investimento, ok? Bom, hoje o tema tem a ver com algumas dúvidas que eu já reparei também, né, que acontece aqui no canal, que achei interessante colocar. Então, a questão é, como é que deve investir aquela pessoa que já passou da fase de acumulação, já tá próxima, já tá na aposentadoria praticamente, e quer fazer pra viver da renda do valor que ele já acumulou, né? Então, como que seria a montagem de uma carteira que atendesse a esses objetivos? Bom, o que que eu penso disso e como que eu acho que uma forma viável de fazer poderia ajudar nesse processo? Primeira coisa, assim como todas as ideias que eu tenho, os insights que eu coloco aqui, é o seguinte, focar no planejamento financeiro pessoal, como sempre, né? Então, a primeira coisa que o planejamento financeiro pessoal vai dizer é o seguinte, quanto que você precisa de resgatar mensalmente ou no próximo ano dos seus investimentos para suas necessidades? Ah, a minha necessidade é resgatar 10 mil por mês, ou 20 mil por mês, ou 30 mil por mês, ou 100 mil por mês, aí depende do tamanho do patrimônio de cada um, né? Ou só 1.500, ou 1.500, sei lá, não interessa. Então, quanto que você pretende resgatar aí? Então, a primeira coisa que você precisa saber. Porque em função disso, você vai ter que preparar uma parte da sua carteira mais líquida para você fazer esses resgates sem problema nenhum. Outra coisa interessante é que, neste momento, é normal, é desejável, ou é mais adequado que o investidor tenha um comportamento muito mais conservador. E por quê? Porque você já montou o seu patrimônio. Se você quer viver da renda que aquele dinheiro proporciona, você concorda que você não pode correr o risco daquele investimento ter oscilações. Porque se ele tiver muitas oscilações, o que vai acontecer? Vai acontecer que pode ser que nessas oscilações não tenha rentabilidade, e aí você vai tirar o quê? Vai tirar do principal? Então, quando você vai viver de renda, você tem que ser conservador. Porque aquilo vai depender para pagar suas contas do dia a dia. Então, você não pode ficar fazendo loucura com o dinheiro, né? Então, é natural que, neste momento, o investidor seja mais ainda conservador. Então, pode ser adequado até que o investidor tenha uma carteira só de curto e médio prazo, né? De acordo com a sua necessidade de liquidez. Talvez ele nem precise ter longo, de repente, né? Então, aí vai depender do conforto. Porque acredito eu que, quando você chega na situação, a preocupação maior que você tem é em tomar caipirinha na praia, ver os netos, viajar. Então, assim, pô, também vai ficar perdendo, esquentando dor de cabeça com coisa de mercado financeiro, não sei o quê. É você ter uma solução e conseguir realizar aqueles objetivos de usufruir de uma boa aposentadoria, né? Então, quanto mais próximo da realidade for o seu planejamento, mais você vai buscar melhorar a rentabilidade e fazendo a composição da sua carteira em curto e médio. Então, pensa o seguinte. Por que é importante você saber quanto que você vai resgatar ou quanto que você precisa resgatar mensalmente? Porque, se você souber isso, você tem duas formas de fazer uma carteira conservadora, né? Você pode fazer uma carteira onde todo o investimento fica líquido, disponível, pra você resgatar. Ou você pode travar a parte da carteira para ter uma rentabilidade melhor. Então, você abre mão de liquidez. Você não vai colocar toda a carteira líquida, não faz sentido, porque você não vai precisar sacar tudo uma vez, né? Pô, eu tenho, sei lá, 4 milhões, eu vou precisar sacar tudo uma vez? Não, é pouco provável. Então, você não precisa disso, né? Então, você vai poder trabalhar os prazos. Ah, ou então eu vou travar tudo. Não, mas se eu quiser, sei lá, comprar um carro mais caro, enfim, o que eu vou fazer? De onde que eu vou tirar o dinheiro? Então, você também não vai travar tudo no médio prazo. Então, você tem que fazer uma composição. E aí, é importante você ver o seguinte, buscar a rentabilidade e olhar a rentabilidade da carteira como um todo. Então, você vai ter produtos que vão ter liquidez, que você vai resgatar na hora que você quiser, mas que vão render menos, e produtos que você vai travar e que vão render mais. Então, a carteira toda vai render mais, só que você vai sacar só da parte de curto prazo, entendeu? Então, enxergar a carteira toda e não os produtos é importante. Às vezes, a pessoa fala assim, Ah, André, eu quero me aposentar. Qual o produto, qual o investimento que eu tenho que fazer pra poder receber uma grana mensal pra minha aposentadoria? Não precisa você ter um investimento pra isso. Você monta a carteira, aqui você vai ter liquidez, e aqui você vai ter mais taxa, mais retorno. Então, no geral, você vai sacar sempre daqui, à medida que os prazos desse aqui forem sendo alcançados, eles vão ficando líquidos, e você monta de novo o curto prazo, e uma parte médio, e assim sucessivamente. Então, é assim que você vai distribuindo a sua carteira, garantindo a rentabilidade, e garantindo a liquidez pra você fazer suas despesas. Se você fizer um planejamento direitinho, organizado e tal, você vai poder abrir mão de liquidez em mais recursos. Então, isso vai te permitir dar uma rentabilidade melhor. Mas você também não pode ser muito otimista, e achar que você vai viver com 10, e daqui a pouco você precisa viver com 15, porque aí não vai ter dinheiro pra sacar, porque vai chegar uma hora que vai estar tudo travado. Então, você tem que fazer esse planejamento de uma maneira bem realista, e se for o caso, seja mais conservador pra não faltar dinheiro. Bom, então o que interessa não são os resgates daquele produto que você está fazendo, mas sim os resgates com relação à rentabilidade geral da carteira, que vai ser composta por produtos disponíveis e produtos travados que não têm liquidez. Então, essa é a dinâmica principal. Estou dando uma ideia de uma carteira bem conservadora, onde você vai suprir sua necessidade e também vai ganhar taxa onde você não precisa ter liquidez total. E aí as pessoas vão perguntar, mas quanto que eu posso resgatar da minha carteira toda a rentabilidade ou apenas parte dela? Olha, se você resgatar toda a rentabilidade, você pode até resgatar. Só que o valor principal, ele vai ficar parado, o que significa que ele vai perder poder de compra ao longo do tempo, perfeito? Então, ele vai se deteriorar ao longo do tempo. Dependendo da expectativa de vida e do montante, pode ser que seja mais o suficiente. Mas se não for, aí você pode lá no final ter mais problemas ou o dinheiro nem dá. E aí você pode adotar outra conduta, que seria resgatar parte da rentabilidade. Ah, vou resgatar metade da rentabilidade apenas. Por quê? Porque aí aquele valor principal que você acumulou, ele vai continuar, pelo menos sendo atualizado pela inflação, digamos assim, ele vai continuar crescendo e você vai mantendo o poder de compra tanto do principal quanto podendo ajustar aqui pelo valor que você vai resgatando mensalmente ou periodicamente. Então, olhando do ponto de vista da segurança maior, é melhor você não resgatar toda a rentabilidade. É melhor você resgatar parte dela e deixar uma outra parte para que a correção do valor principal aconteça pela inflação ao longo do tempo. Então, essa é a forma que eu enxergo mais simples, mais tranquila para você se dedicar totalmente à caipirinha, ao churrasco dos filhos, dos netos, etc. E pronto. E aí você já alcançou o seu objetivo, já está tranquilo e é usufruído da sua vida de trabalho agora com o patrimônio que você alcançou. Então, essa é uma dica bem simples, muito prática, mas que muita gente tem dúvida, porque muita gente fica procurando o investimento que paga o rendimento mensal. Não precisa existir esse investimento. Você pode fazer a organização da carteira de maneira simples que vai te dar isso sempre de maneira conservadora e te liberar para curtir os melhores momentos da sua aposentadoria. Beleza? Então, essa era a dica que eu queria dar hoje. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho aqui para receber minhas notificações a cada novo vídeo postado e entrar no blog de valor.com.br para você colocar o seu e-mail e receber minhas dicas diretamente aí. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.